No início o mundo era sem forma, cercado de névoa, cheio de penhascos cinzentos, árvores gigantes e os eternos dragões. Mas peraí, peraí, isso tá aí na introdução de outro jogo? Ah é, é porque o início de Elden Ring é muito parecido com Dark Souls, porque nas terras intermédia de fato era tudo meio que governado pelos dragões, os dragões eram os grandes seres ali. Enfim, a gente vai comentar hoje sobre a história de Elden Ring completa, seguindo aos acontecimentos cronológicos. Eu preciso deixar algumas coisas aqui enfatizadas nesse vídeo, é que nós não vamos entrar em detalhes profundos em todos os personagens, porque a gente precisa contar a história, eu não quero ficar cinco horas aqui de vídeo. A história dos personagens como os Lords serão todas feitas aos poucos, a gente já tem a do Radan e da Honey aqui no canal, e o resto da história será feita mais detalhada desses personagens. Aqui nós vamos cobrir os eventos principais antes e até a gente zerar o jogo. Então vamos contar a história completa de Elden Ring, e antes de mais nada eu quero convidar vocês a participar do nosso grupo lá do Whats, onde eu estou postando sempre as melhores promoções. Muita gente já pegou muita coisa legal, inclusive conseguindo pegar prestejo por bom preço, cadeiras, muitas coisas. Então acesse aí na descrição e vamos contar a historinha completa de Elden Ring. Antes dos acontecimentos de Elden Ring existia muita coisa, e existe na verdade vários deuses conflitantes. A grande vontade que comanda a Tervor é um desses deuses, mas outros deuses existiam e reinavam antes mesmo da Tervor. Esse é um exemplo dos dragões, os dragões eles viviam nas terras intermédias, alguns dragões eles eram tão poderosos que eles até desafiavam o espaço e o tempo. Um desses dragões era o poderoso Placido Saxe, que se tornou o Elden Lorde daquela época. Elden Lorde não é um título exclusivo apenas para os Lordes da Árvore, e sim eles eram os que reinavam, os que comandavam as terras intermédias em nome de alguma divindade, que era no caso dos dragões. Mas em algum momento essa divindade sumiu, ela foi embora, e Placido Saxe então espera o retorno do seu deus para sempre. Outros deuses também surgiram ali, como a possível deusa Escarlate, o deus de olho só, que era adorado pelos gigantes, e o deus que comanda o Frenesi, que seria o deus dos três dedos. Não se sabe se cada deus possui um número de dedos como seus servos. No caso da grande vontade ter os dois dedos, no caso de um deus desconhecido ter os três dedos, será que os outros deuses possuem também seus servos como um, quatro, cinco dedos? Muitos seres vieram de fora, sejam de ilhas externas, seja do próprio espaço. Alguns seres conhecidos como pele de pedra vieram muito tempo atrás através de meteoros, e acabaram passando a habitar as terras intermédias. Também existia uma antiga civilização que adorava e vislumbrava o céu estrelado, que também veio muito antes da árvore. Porém, em algum momento, a grande vontade, ela cria essa térvore, e ela faz uma fera vir das estrelas. É uma fera que vem do espaço e se choca com as terras intermédias. Esta fera acaba tomando a forma do anel pristino, ou Elden Ring. E na térvore primordial, antigamente, parte da vida da terra intermédia era guardada, misturada em uma coisa só, num crisol. Desta forma, a térvore passou a ter uma pequena influência pelas terras intermédias, criando seus seres e criando seguidores e adoradores. Marika, que era uma Númei, que era uma raça que vieram fora das terras intermédias, ela tinha o potencial de se tornar uma empíria, de se tornar uma deusa, um receptáculo para esse Elden Ring. Esse Elden Ring era, basicamente, a maior força que regia o desejo da grande vontade, e essa força dava os poderes à térvore. Inclusive, junto com Marika, existia um poderoso guerreiro chamado Huralu, que foi feito como seu marido, seu consorte, porque ele era simplesmente o homem mais poderoso da terra intermédia. Ele se tornou, assim, então, o primeiro Elden Lorde, que basicamente servia a sua deusa Marika, que servia a grande vontade. E assim, ele passou a se chamar Godfrey, e lutar do lado da térvore. Marika e Godfrey tiveram filhos, como Godric, Godwin, Morgoth e Moggy. Morgoth e Moggy, entretanto, eles nasceram amaldiçoados. Dizem que os deuses têm poderes de amaldiçoar outras coisas. E como é, basicamente, uma guerra constante entre divindades, alguma divindade pode, de fato, ter amaldiçoado Morgoth e Moggy. Ou simplesmente é uma maldição de irmãos, como a gente vê muito em Elden Ring. Eles possuíam a maldição do Algoru, que era uma maldição que já acontecia com vários seres. Pessoas que nasciam Algorados, elas tinham chifres por parte do corpo, mas muitos tinham seus chifres arrancados, e muitos morriam nesse processo. Entretanto, quando eram crianças nascidas na realeza, eles não tinham seu chifre cortado, mas eles eram banidos dali. E, eventualmente, Morgoth e Moggy foram banidos para o subterrâneo. Um conceito também que faz parte do universo e da Terra em si é a Runa da Morte. A Runa da Morte, ela impede a morte destinada. Ela também possui esse nome de morte destinada. Todos temos o destino de morrer, é o ciclo. Porém, se pegarmos esse destino e selarmos em algum lugar, as pessoas passam a não morrer mais. E esse destino fechado era basicamente a Runa da Morte. A Runa da Morte era tão poderosa que ela tinha poderes de serem imbuídas em armas, armamentos e itens, e poderiam causar danos ou até matar os deuses e semi-deuses. A pele divina também, matavam deuses usando a sua magia negra. Então, os deuses, eles não eram criaturas totalmente invencíveis. Porém, essas magias negras, elas acabaram caindo no esquecimento, porque, a partir do momento que essa morte destinada foi guardada, a Runa foi guardada, essa magia não tinha mais efeito nos deuses, porque os deuses basicamente não morriam. Ou eram semi-mortais. Ela começou a garantir uma longevidade, uma quase-mortalidade dos deuses e da própria Tervor. A pessoa que ficou encarregada de guardar a Runa da Morte foi ninguém mais, ninguém menos que Malikath, o meio-irmão de Marika, que possivelmente servia como uma sombra dos dois dedos, que eram seres que trabalhavam por baixo dos panos, amando da grande vontade. Mesmo ainda tendo diversos inimigos, a Tervor conseguiu prosperar e fundar a cidade grandiosa de Laidl. Até os próprios dragões lutaram contra Laidl. Laidl foi atacado por dragões, mas acabou que essa guerra terminou e Godwin, um dos filhos da deusa, se tornou um grande amigo de um dragão. E dessa forma, muitas pessoas da cidade passaram a cultuar alguns dragões em sua homenagem. Isso não era proibido pela Tervor, eu considerava uma heresia. Porém, existiam outros seres que eram tão poderosos quanto a Tervor, que eram os gigantes. Os gigantes já adoraram um deus conhecido como o deus de um olho, e eles eram inimigos naturais da Tervor, e não só grandes inimigos, como eles eram uma grande ameaça, pois eles possuíam uma fornalha que queimava eternamente, e era uma forma de queimar a Tervor. Sendo assim, Marika, liderando Godfrey, começa uma guerra com os gigantes e acaba os derrotando, mas Marika percebe que a fornalha dos gigantes tem uma chama tão poderosa que é impossível de ser apagada. Então, o que que Marika simplesmente faz? Ela pega o grande gigante de fogo, o amaldiçoa a ficar condenado para sempre, protegendo a fornalha. Junto com a guerra dos gigantes, teve as guerras liúrnicas, que era a guerra da casa da lua contra a Tervor, Raya Lucario, os grandes poderosos magos, contra a Tervor. Renala era uma campeã poderosa, se tornou líder da academia de Raya Lucario. E houve várias discrepâncias entre o reino da lua, a casa da lua, e o reino da Tervor, e isso acabou culminando numa guerra. Essa guerra, chamada de guerra liúrnica, foi liderada por um novo guerreiro poderoso que surgiu nas linhas de frente para lutar, o ruivo Radagon. E assim ele liderou as pessoas em batalhas rumos a Raya Lucario, a Liúrnia, para começar a guerra. Porém, algo inesperado aconteceu. Renala e Radagon se apaixonaram, e assim a guerra acabou e as pessoas puderam viver em paz. Radagon e Renala tiveram filhos, Radan, Rickard e Rani. Outra grande ameaça para a Tervor, mais diretamente a própria grande vontade aos dois dedos, eram os seres que viviam nas cidades subterrâneas, que até então eles só eram seres antigos, eles não viviam de fato no subterrâneo. Porém, eles conseguiram forjar por meio de um ritual, uma lâmina capaz de assassinar dois dedos. E isso era uma heresia, e era um confronto diretamente a Tervor e aos deuses. Então, por causa disso, a cidade foi totalmente isolada. Ela se transformou numa cidade subterrânea, ela foi tampada pelos dois dedos, e o único que tinha a chave para poder abrir parte do caminho para essas cidades, principalmente abrir o caminho para um item tão perigoso, que era a lâmina que poderia assassinar os dois dedos, era o general Radan, que segurava um cometa gigante. Depois dessas guerras maçantes, basicamente não existiam mais inimigos grandes o suficiente para se opor à Tervor. Então a Tervor realmente passou a reinar como o maior império ali pelas terras intermédias. Ela se tornou a ordem desse local. Feito isso, era como se Godfrey já não fosse mais necessário. Godfrey era tão poderoso e serviu para justamente dominar parte das terras que ainda não pertenciam à Tervor. Só que depois que ele venceu tudo, ele perdeu a graça. Seus olhos se tornaram cinzas e ele se tornou um maculado, onde começou a maldição do maculado. Junto com Godfrey, muitos outros perderam a graça dos seus olhos. E essas pessoas que basicamente vieram, foram originárias da Tervor e primordial, eles se tornaram maculados e precisariam ser expulsos das terras intermédias. Esse movimento passou a ser conhecido como a Grande Marcha. E muita coisa indica que houve uma guerra, houve um pequeno conflito, talvez de relutância para não serem banidos, mas ainda assim, no fim, os maculados acabaram sendo expulsos. Depois desse acontecimento, por Godfrey ter perdido ali a sua graça, Radagon volta para Marika, deixando Renala para trás, e se torna o segundo Elden Lord. Ele basicamente torna seu consorte, casa com Marika e vira o segundo Elden Lord. Mas na verdade, Radagon era nada mais nada menos que a própria Marika. A Marika em algum momento se dividiu em duas, e com o mesmo corpo e talvez até vontades diferentes. A gente consegue ver discrepância entre os dois deuses. O próprio Radagon, por exemplo, não gostava da cor do seu cabelo, pois relembrava os gigantes que eram inimigos mortais. Então cada um tinha sua própria identidade. Ao se juntarem novamente, se juntarem como um casal, não fisicamente, eles tiveram dois filhos, Michela e Melenia. Talvez por serem a mesma pessoa dividida, assim como a gente tem história de irmãos e primos, de filhos de irmãos e primos que nascem com problema quando se casam, Michela e Melenia nasceram com sérios problemas. Michela seria uma criança eterna, nunca cresceria. E Melenia nasceu com a podridão escarlate dentro de si. Porém também se diz que os outros deuses são astutos e jogam maldições, assim como Marika jogou maldição nos gigantes. Então pode ser que a própria deusa escarlate amaldiçoou Melenia e Michela de alguma forma e eles nasceram com problemas. A árvore, a térvore, por mais que ela seja muito poderosa e quase mortal, ela não é eterna. Com o tempo ela começa a se enfraquecer. A prova disso é que existia âmbar, existiam várias coisas que saíam, brotavam da térvore nos tempos primordiais. Muitas dessas coisas até se tornavam joias, porque eram raras. A térvore não criava isso mais. E assim a térvore foi enfraquecendo. Mesmo sem teoria ela estar morrendo, ela se tornou mais fraca do que ela era. Marika um dia precisaria passar o seu dever para outro se tornar um receptáculo do Oddering. Esses seres que ela precisava passar, que eram pessoas e potenciais a se tornar deuses e receberem como receptáculo o Oddering, eles eram conhecidos como Impírios. E existiam três Impírios conhecidos, Hany, Melenia e Michela. Então, numa fatídica noite, um grupo conhecido como Facas Negras invadiram a cidade de Laedon, invadiram o castelo e conseguiram roubar de Miliketh a runa da morte. Esse que ficou tão frustrado que passou a colocar a runa guardada dentro do seu corpo e se disfarçou como Grung. Nesse meio, acabou que aconteceu o assassinato de um deus, Godwin, o filho de Godfrey e Marika. Godwin foi o primeiro morto dos deuses. Mas, na verdade, esse plano todo tinha sido arquitetado por Hany, que queria fugir da influência dos dois dedos. Ela não queria ser controlada por ele como todos os outros semideuses eram. E, para isso, ela precisava se livrar do seu próprio corpo. E a única forma de se livrar, de garantir novamente a morte destinada, era pegando a runa. Então, ela roubou a runa da morte e conseguiu se livrar do seu corpo e aprisionou seu corpo dentro de uma boneca. Enquanto Godwin morreu em espírito e o seu corpo continuou, ele ficou conhecido como Príncipe da Morte. Seu corpo foi levado pelas raízes da Tervore, onde ficou guardado pelo seu grande amigo dragão, Fort Saks. E, com a morte de Godwin, o seu corpo acabou infectando um pouco algumas raízes da Tervore, liberando espíritos e saindo e criando as raízes da morte. Hany, por sua vez, teve sua alma aprisionada numa boneca para se livrar da perseguição dos dois dedos. Em fúria com os acontecimentos, Marika simplesmente decide fazer algo que antes era impensável. Ela decide estilhaçar o Eldering. E é isso que ela faz. O Eldering é quebrado. Imediatamente, Radagon tenta repará-lo, mas sem sucesso. Os pedaços do Eldering, conhecido como as Grandes Runas, assim então, são dadas e imbuídas nos Semideuses. E assim, esses Semideuses ganham um enorme poder e decidem se tornar Lordes. Porém, só existia local para um Lorde. E começa uma grande guerra. Após essa espécie de traição por parte de Marika, a grande vontade decide pegar Marika e selá-la à força dentro da grande árvore, onde ela passa a ficar lá e ser esquecida e nunca mais poder interferir em nada no mundo. A Ordem Dourada, que era composta por Godric, Hany, Miquela, Melenia, Rikard e Radon, foi quebrada. E assim, os Semideuses se dividiram e criou totalmente a Nova Guerra, onde o Vencedor reuniria novamente as Terras Intermédias. Provavelmente ele seria um próximo deus e não um Elden Lorde, porque o Elden Lorde não é o receptáculo do Elden Ring. Cada deus foi para o seu lado, cada Semideus seguiu o seu caminho. Godric, o mais fraco, ele fugiu sendo perseguido após o estilhaçamento. Ele se disfarçou de mulher e conseguiu eventualmente chegar no castelo Tempesvel, se tornando Lorde daquele local. Com medo, ele acabou se escondendo de uma luta contra o General Radon. Ele chegou a lutar contra Melenia, porém, ele pediu misericórdia para ter a sua vida poupada. Mog, o Algoro, pegou Miquela, que estava na Árvore Sacra, e o levou para o subterrâneo, onde tinha sido banido por ser um Algoro. Assim, ele decide começar os seus rituais de sangues, com a Mãe de Sangue, e tornar Miquela um Lorde e virar um consorte ao seu lado. Morgoth, que era outro Algoro, decidiu sair do seu banimento e subir agora para as Terras Intermédias para a capital de Laedle, onde assumiu agora ser o seu novo rei e protegeu o trono, já que todos os deuses tinham ido embora. Rickard acabou abandonando a Grande Vontade e foi devorado por um outro deus, uma gigante cobra, se fundindo a ela em busca de uma imortalidade. Melenia enfrenta a General Radon numa batalha sangrenta, onde simplesmente não houve vencedor. Ao invés disso, as Terras de Kaelid foram arrasadas pela corrupção escarlate. Ao retornar para a Ávore Sacra em busca do seu irmão Miquela, ela vê que ele não estava mais ali, porque ele tinha sido levado por Mog. Rani simplesmente desapareceu depois de ser morta. E desta forma, ninguém se torna o novo Lorde e a Terra fica extremamente dividida. Após esse acontecimento, a Graça decide chamar de volta os Maculados, que tinham sido banidos de suas terras muito no passado, para com o objetivo de se tornarem o próximo Elden Lorde e poderem, talvez, se tornar também receptáculos do Elden Ring e voltar a unificar as terras. A mesa redonda muito tempo atrás era usada pelos dois dedos para reunir os deuses e compartilhar conhecimentos e fazer discursos. Porém, com essa ruína e com a ruína de Laidl, os dois dedos criaram uma própria cópia da mesa redonda em um local desconhecido, talvez até um outro plano, para poder abri-la aos Tarnsheds. O nosso personagem retorna às terras intermédias e encontra a sua Dama dos Dedos, guiada pela vontade dos dois dedos para fazer você se tornar o próximo Elden Lorde. Melina nos guia, porém, eventualmente descobrimos que ela não é mais uma Dama dos Dedos, e sim que, na verdade, ela está seguindo a vontade da sua mãe que foi lidada dentro da Terbury. Tudo isso indica que Melina é uma das filhas de Marika. Assim como Rani, ela também é apenas uma alma, sem corpo. Quando derrotamos o nosso primeiro Lorde Godric, recebemos a chance de poder falar e ter uma audiência com os dois dedos, onde ele diz que a Grande Vontade já abandonou há muito tempo os outros semideuses e que a gente podia derrotá-lo sem receio. Assim que a gente conseguisse derrotar alguns semideuses, a gente poderia acessar a cidade de Laidl, onde estava localizada a Grande Tervore e assim podemos ter uma audiência com a Tervore para nos tornarmos Elden Lorde. Chegamos na cidade, derrotamos Morgoth, que se auto-declarou rei, e ao chegarmos na árvore, nós percebemos que ela criou espinhos em sua entrada e não nos permite entrar. Mas por que? Nós voltamos para falar com os dois dedos que até então já considerava você escolhido a se tornar o próximo Elden Lorde. Mas, os dois dedos precisa conversar com a Grande Vontade para descobrir o que aconteceu e por que que ela não quer abrir as suas raízes para você. Porém, é dito que o tempo dessas entidades é um tanto diferente, podendo levar até mais de mil anos de espera em conversa. Half-Life 3 lança e os dois dedos não voltam para falar com você. É basicamente isso. Provavelmente, a gente foi barrado, pois a Grande Vontade, a Tervore, também sabia que a gente era guiado por Melina, que era a própria filha de Marika. Estava sendo guiada pela vontade da mãe. E a Tervore totalmente já se opõe a Marika, mesmo ela sendo essencial para guardar o Elden Ring, a sua vontade não podia mais ser feita, visto que a Marika era considerada uma traidora. Mas, se a gente não pode entrar na Tervore, por que não queimarmos a Tervore? E para isso, nós precisamos ir até a Forja dos Gigantes no mapa dos gigantes. A única coisa capaz de queimar a Tervore e para enfraquecê-la ainda mais e fazê-la abrir as suas raízes, a gente precisa liberar a Runa da Morte que está em Farangazula sendo guardada por Miliketh. Ao derrotarmos Miliketh, nós podemos liberar essa Runa da Morte e as coisas que a princípio não tinham mais a sua morte, não tinham mais o destino da morte, não podiam morrer, agora elas estão à mercê desse destino. Até mesmo a Tervore. Ou seja, a partir que a Tervore tem o destino da morte, ela pode ser queimada, ela pode começar a ser enfraquecida e ela pode abrir a entrada para termos uma audiência com Marika. Antes de chegarmos novamente a Tervores, encontramos Roralu, o nome mortal de Godfrey, que voltou para as terras a fim de buscar uma nova audiência com a Tervore para se tornar Elden Lorde novamente. Esse gostava do seu destino, mas ele logo é parado pela gente. Ao entrarmos na Tervore, nós vemos Marika e Radagon fundidos, sendo presos por um grande arco de runa, mostrando que justamente a árvore estava o prendendo. Assim, nós vamos ter uma espécie de audiência. Nós precisamos derrotar Radagon e ainda a besta da árvore. Lembra que ela era uma besta que veio dos céus e se tornou Elden Ring? Então, esta besta antiga, a Elder Beast, ela simplesmente era o ser que veio e representava a Tervore como o Elden Ring. Ao derrotá-los no final padrão, nós podemos simplesmente continuar meio que o ciclo. Na verdade, nós se tornamos o novo Lorde, mas sem vínculo a nenhum tipo de Deus, sem a grande vontade, sem os dois dedos para comandar tudo. E assim, você faz o seu próprio reinado. Eu sei que ainda existem outros finais que mudam esse padrão, porém eu decidi seguir o final do padrão do jogo que é o final que quando você não altera em nada, você segue apenas o seu próprio rumo. Que eu acredito que por mais eu acho que o final da Rani seja o melhor final, eu não posso dizer com a afirmação de que esse é o final correto. Para mim, o final correto é o final que você simplesmente segue o rumo que é lidado, sem interversão com os outros personagens nem nada do tipo. Mas, guys, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Elden Ring. Deu bastante trabalho, muito trabalho de fazer, então eu peço colaboradamente para vocês deixarem aquele like para ajudar a gente. E vamos ter, obviamente, a história dos outros semideus aqui no canal eventualmente. Foi um prazer gravar esse vídeo, sempre gosto muito, eu me sinto de dever feito quando eu faço uma lore completa de um jogo, é bem legal. E é isso, gente, muito obrigado pelo apoio de todos, um beijo no popô e tchau. The Fallen Leaves tell a story of how a Tarnished became Elden Lord in our home across the fog, the lands between. A seed will look back upon us and recall an age of fracture. of fracture.